Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Eletrônica, o canal que traz novidades para vocês de primeira mão. Pessoal, nesse vídeo de hoje, vamos estar mostrando para vocês como visualizar o vídeo de uma câmera IP ao vivo diretamente no YouTube. Isso mesmo, meus colegas, no YouTube. De repente você tem uma festa e você queria colocar isso em tempo real no YouTube, para os espectadores ficarem visualizando isso. E se você tem uma igreja ou uma celebração, tipo coisa assim, você poderá estar colocando lá ao vivo para as pessoas, espectadores, ficarem visualizando diretamente no YouTube. Muitos me perguntam, e a questão do tráfego, se a minha internet for ruim, será que a câmera vai aguentar vários acessos simultâneos? Sim, pessoal, aguenta sim. No caso, quem vai estar gerenciando isso tudo vai ser o YouTube. Vamos lá? Primeiramente, pessoal, eu já me encontro com a câmera instalada na rede. Todas as configurações já foram feitas, inicialização da câmera, ela já está atribuída o IP dela. A câmera que nós vamos acessar é essa câmera aqui, a VIP 1230 Bullet da Intelbras. Aqui é o IP da câmera. Vamos acessar aqui pela interface web. Pronto, aqui já estamos na interface web da câmera. Vamos digitar o usuário dela. Vamos clicar aqui em entrar. Pronto, meus colegas. Aqui vocês já podem ver que já está na interface web da câmera. Como vocês vão fazer para atribuir as configurações? Vamos vir aqui em configurações da câmera. Vamos vir aqui na opção serviços. Vamos vir aqui nessa opção RTMP. Vamos clicar nele. Aqui você vai encontrar ele desativado. Você vai ativá-lo. Próximo passo, você vai colocar esse tipo de endereço com personalizado. Entendeu? Seleciona. Aqui você vai... Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Aqui vocês deverão colocar a chave de acesso que vocês vão adquirir lá no YouTube. Está vendo? Quando você ativa aqui, esse campo aqui vai estar em branco. O que você vai fazer? Você vai ter que entrar lá no canal do YouTube. Onde você tem a conta. Você vai na opção lá. Aqui, ó. Criar. Você vai vir aqui em transmitir ao vivo. Vamos esperar que apareçam os códigos aqui para colocar lá na câmera. Pronto, meus colegas. Aqui é o seguinte. O que vocês deverão fazer de primeiro? Você vem aqui nessa opção URL. Está vendo aqui? URL, stream. Você vai clicar, vai selecionar, vai copiar tudo que esteja aqui, né? Copiar. Agora você vai lá na câmera. Nessa parte de endereço personalizado, você vai colar o endereço que você copiou lá. Está vendo aí? Já colou. Vamos novamente lá no canal do YouTube. Vamos copiar essa parte aqui, chave de transmissão. Muito importante isso. Vamos clicar aqui, copiou. Pronto. Vamos novamente na câmera. Vamos colar isso lá. É o seguinte. Você deverá colar todos os dois juntos. Vamos ir para o final. E vamos colocar a barra. Está vendo, pessoal? Aqui, ó. Barra. Está vendo essa barrazinha aqui? E na frente da barra, vamos estar colocando aquela senha lá. A senha é essa aqui, ó. Mais uma vez. Essa aqui, ó. Que é a chave de transmissão. Ela é uma senha. Copiou, você coloca na frenha. Vamos mostrar para vocês como foi o funcionamento. Vamos abrir um bloco de nota. Aqui, para mostrar para vocês na prática como foi o funcionamento. Vamos abrir um bloco de nota. Abriu aqui. Eu, no caso, eu peguei lá, botei uma barra. E depois, fui lá novamente, aqui no YouTube. Copiei aqui, essa parte. E coloquei dessa forma. Está vendo? Aí, eu copiei os dois. Pronto. Fui lá na câmera e colei tudo nessa parte, tudo junto. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar em salvar. Clicou em salvar, já vai estar transmitindo lá no YouTube. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, só esperar um pouco. Está vendo aqui? Esperar um pouco e já vai estar aparecendo. Aí, está vendo? Já está aparecendo a imagem da câmera. Deixa eu colocar aqui a mão na frente para vocês verem. A depender da internet vai chegar tudo mais rápido. Entendeu? Aí, está vendo? Teve um certo delay, mas ficou funcional. Aqui você tem tudo o que você precisa. Se você quiser editar aqui, quiser colocar como monetizado, você pode estar fazendo tudo aqui. Entendeu? Se você quiser colocar como privado, você faz aqui. Isso eu coloco para as pessoas que são... Que coincidem, entendeu? Pessoas particulares, entendeu? Isso aqui você vai fazer tudo lá. Então, meus colegas, não tem dificuldade nenhuma. É simples. É simples a configuração. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Você tem que ter uma câmera específica para fazer isso. Vamos acessar aqui o site do Google e mostrar para vocês que câmera eu estou utilizando. É VIP 1230P. No caso, é essa câmera aqui que eu estou utilizando. É uma câmera da Intelbras, uma câmera muito boa, né? Não são todas as câmeras que têm esse protocolo aqui para você fazer esse tipo de funcionamento. Aqui, olha. Deixa ela abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui, olha. Essa câmera tem um protocolo que você pode colocar no YouTube de boa, sem dificuldade nenhuma. É como eu falo para vocês. De repente, você tem uma igreja, você quer mostrar como é que está o culto, uma festa, como está a festa. Tudo em tempo real para os seus espectadores verem. Existem câmeras aqui desse tipo da Intelbras que têm microfone também. No caso, essa não tem microfone. Entendeu, pessoal? Então, quero mostrar para vocês uma forma bem prática, bem legal para você estar fazendo isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, coloque aí nos comentários que em breve eu responderei. Muito obrigado. Até mais, pessoal. E não esqueça do joinha. E não esqueça do joinha.